Fala, minha galera do YouTube, podcast do Professor Alan Vinícius, episódio de número 81, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Hoje vamos falar de uma temática extremamente importante, principalmente a depender do momento de vida que você esteja passando, mas antes de adentrarmos a temática do podcast de hoje, ou seja, de como você efetivamente manter o equilíbrio em fases difíceis da vida, é fundamental que você, se está no Spotify, siga o podcast do Professor Alan e ative as notificações assim, todo santo dia, quando estivermos diante de um podcast novo, todos os dias, seis, seis da manhã, lembra desse ponto, você será notificado ou notificada pela ferramenta. Se está no YouTube, já se inscreve no canal e já ativa as notificações. Fechado? Combinado? Show de bola, bacana. Gente, é de extrema importância que você efetivamente, bota isso na sua cabeça, efetivamente entenda que as fases das nossas vidas são fases que precisam ser vividas, mas que também precisam conter uma dose de aprendizado. Certamente, quando você viveu uma fase adversa, quando você, quando eu, quando outras pessoas vivenciam momentos desafiadores, em alguns casos o desafio é tão grande que dá vontade de desistir, que dá vontade de jogar tudo para cima, mas aqui vai um primeiro ponto, que é necessário de você refletir. Quando estamos diante de uma fase desafiadora, o primeiro passo é respirar. E quando eu falo em respirar, é para você respirar e para você passar a entender o que é que está ocorrendo naquele momento da sua vida, qual é a fase que você está vivendo. Então, de repente, você inicia o processo estudantil, mas você senta, mas não consegue estudar. Não consegue estudar porque o filho ou a filha fica doente. Não consegue estudar porque depois que eles se recuperam, você pega uma virose. Não consegue porque você tem um trabalho extra para realizar dentro do seu campo profissional. E, por isso, o seu tempo fica ainda mais escasso. Quando isso acontece, é muito comum a seguinte fala, né? Os meus coaches, os meus mentorados. Quando, de fato, ocorre uma situação como essa, quando as pessoas que são acompanhadas por mim vivem uma situação como essa, é muito comum o seguinte relato. Professor, estava tudo tranquilo, mas quando eu digo que vou sentar para estudar, parece que tudo acontece. Você se identifica com essa situação? Só que, às vezes, isso acontece com frequência e, em outras situações, isso acontece em momentos da sua vida, em fases da sua vida. É exatamente aí que o equilíbrio é fundamental. É por isso que você vai precisar respirar nesses momentos e identificar o que é que está se passando na sua vida, ou seja, qual fase da sua vida, você está vivenciando. Talvez você esteja passando por um aprendizado que ainda não conseguiu notar, que ainda não conseguiu identificar. Faz uma reflexão nesse momento e pensa quantas vezes você queria muito algo e, de repente, esse algo não era o melhor para você. Eu gosto de citar um exemplo de quando estávamos ainda na nossa segunda sede em Brotas e eu tinha um desejo enorme, era uma sede que nós alugávamos e a gente acabou construindo nessa sede quatro andares. Então, quando eu falo em construção, a gente reformou porque a sede não tinha nem piso. Ela funcionava uma distribuidora de papéis. Então, ela papéis, em verdade, material de papelaria como um todo. Então, ela não tinha nem piso em alguns pavimentos. E a gente pegou, como a gente diz, esse prédio meio seco e construiu quatro pavimentos. Quando eu falo em construiu, a gente, no local onde tinha, por exemplo, elevador de carga, em diversos andares, a gente construiu, a gente colocou, efetivamente completou o local da laje, construiu o banheiro, construímos sanitários, construímos salas de aula. Então, efetivamente, a gente viveu muito aquele local. Então, entre os anos de 2011 e 2015, nós vivemos muito intensamente essa sede. E, naquele momento, a gente tinha um objetivo muito grande de comprar aquela sede. Só que, quando a gente passa, quando a gente começa a vivenciar fases posteriores, lá atrás eu fiquei muito triste quando a gente não conseguiu fazer aquela aquisição. O proprietário, ele pediu um valor que era acima do que, efetivamente, nós conseguimos liberar de crédito para efetuar a operação. Então, naquele momento, isso me gerou uma linha de uma tristeza muito intensa, porque eu imaginava que ali deveria ser a sede do acerte para o resto da vida, vamos dizer assim. E existe uma frase de um amigo, que também é um grande mentor, que a gente troca muita experiência, e ele assim diz, Deus escreve certo por linhas que nos parecem tortas. E é interessante esse nos parecem tortas, porque quando acontece algo, a gente fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo que passar por isso? E quando a gente olha para um ano, dois anos depois, aquela sede, ela não nos atendia por algumas razões. Primeiro que, quando ela entrar, logo na entrada, é uma escada muito grande. Então, a gente não conseguia implementar pontos de acessibilidade, que é fundamental quando a gente pensa em uma escola de preparação para concursos. A gente não tinha um local de estacionamento. Então, principalmente nas aulas que finalizavam, no período noturno, já próximo às 10 da noite, isso gerava um desconforto para os alunos, porque é uma questão realmente de segurança pública. Então, fatores, depois eles se tornaram muito evidentes, que ali teve o seu momento. E eu amo esse momento que a gente viveu nessa sede, mas que ficou para trás. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque existem momentos das nossas vidas que existem pontos que a gente precisa deixar lá no passado, que a gente precisa prosseguir, que a gente precisa continuar. Mesmo que, para isso, a gente tenha que passar por algumas fases que nos pareçam uma fase mais desafiadora. E, às vezes, é mesmo. É uma fase muito mais difícil. Mas, primeiro, a gente piora para depois melhorar. Você está, não é nessa fase. Você vinha num momento desafiador e você resolve mudar. A tendência é que o ato de você resolver mudar, gere uma queda, porque você vai passar a fazer algo novo para depois isso passar a gerar os resultados que você quer. Então, primeiro, o que parece que já está ruim costuma ficar pior por um período. Aí, talvez você esteja falando nesse momento, mas aí, professor, você não está me ajudando em nada. Eu estou dizendo para você que você irá passar por fases difíceis na sua vida. Mas as fases difíceis fazem com que você tenha casca, fazem com que você tenha resiliência, que é essa capacidade de voltar ao seu estado natural depois de uma situação que, efetivamente, você passe, trazendo para o campo, efetivamente, da produtividade. É você voltar, sim. Só que você volta mais forte, porque você volta mais experiente. Quando você vai fazer uma prova e você não tem êxito, a primeira, você se decepciona muito. Mas a segunda, você já consegue visualizar os pontos positivos que teve daquela experiência. Você consegue visualizar como foi chegar até o local de prova, como foi o dia anterior, ou como foi o momento de alimentação, se você fez prova de manhã e pela tarde, se fez pela tarde, o que é que você almoçou, se foi bom, se não foi bom, como é que foi o seu metabolismo ao longo da prova, como é que você se sente, você prefere frio, você prefere calor, você se sentiu nervosa, não se sentiu nervosa, teve ansiedade, não teve ansiedade, você se sentiu motivado ou motivada, não se sentiu, quis desistir quando chegou o próximo, você consegue extrair sensações, você consegue extrair sentimentos, comportamentos. E esses pontos vão gerando em você experiência. E esses pontos vão gerando em você aprendizado. É assim que você efetivamente está construindo a sua aprovação. É assim que você está construindo o aprendizado que será muito utilizado nos momentos daqui para frente. Então, lá atrás serve para você gerar a experiência necessária para que você saiba lidar daqui para frente com as novas situações. É assim que o profissional habilitado, o coach, o coach levado a sério, o coaching levado a sério, o treinamento, o processo, a metodologia que é levada a sério, é assim que se porta. sempre efetivamente buscando perguntas poderosas para extrair a sua melhor versão. Se você efetivamente hoje se sente perdido ou perdida na jornada, aqui embaixo, na descrição desse podcast, está o link do meu WhatsApp. Se você efetivamente não sabe quais caminhos percorrer para que efetivamente você possa alcançar o caminho da aprovação, manda mensagem, diz assim, professor, estava ouvindo um podcast de número 81, estava assistindo, e desejo saber como é que funciona a análise inicial de perfil estudantil. Esse é o primeiro passo para que você possa modificar o seu cenário atual. Esse tipo de conteúdo, ele não pode ficar apenas com você. Então a gente tem uma missão aqui nesse podcast, atender, alcançar o máximo de estudantes que precisam ouvir essas palavras, que precisam efetivamente modificar, mudar o respectivo patamar. Então clica no botão de compartilhar, independente se você está no YouTube ou no Spotify, compartilha, vai lá no WhatsApp, escolhe uma pessoa e encaminha. E diz para eles, não escolhe 10, 15, 20, não, porque só vai ser mais um, você vai estar só encaminhando, sem efetivamente focar a sua atenção. E diz para aquela pessoa por que ela é importante para você, por que ela foi escolhida para receber esse podcast de hoje. Está certo? Um grande abraço, estamos juntos, e amanhã, empreendedoriamente, às 6h e 6h da manhã, nós teremos o episódio de número 82. Um grande abraço, e reflete o que é que pode hoje fazer com que a fase difícil que você esteja vivenciando se torne um aprendizado.